Você sabe como um sinal de áudio vira dados de computador numa gravação digital? Se você não sabe, precisa saber. Fique aqui com a gente nesse vídeo que eu vou te explicar. Meu nome é Eduviana, se você não se inscreveu no canal, inscreva-se e curta esse vídeo. No vídeo anterior, a gente viu um pouco da história de como começou o registro sonoro. A gente viu um pouco do analógico, as tentativas de registro nesse processo, até o áudio digital aparecer. Se você não viu esse conteúdo, clique aqui no card e agora a gente começa a entender como o áudio analógico transforma-se em dados computacionais. Então, vamos ver aqui como é que é feito esse processo. Para que a gente entenda como é feita a passagem do áudio analógico para o áudio digital, é preciso que a gente saiba como é que é feito esse processamento e como esse sistema eletrônico que faz esta conversão altera o que recebe do áudio analógico e transforma para dados computacionais. Então, o que ocorre, na verdade, é que esse circuito eletrônico faz uma amostragem do áudio analógico. Ou seja, quando a gente ouve falar em sample rate, bit rate, a gente está falando, na verdade, de como funciona e qual é a resolução do conversor no momento em que ele faz esta amostragem. Sample rate, que quer dizer taxa de amostragem, fala sobre o que? A quantidade de amostras feitas no espaço de um segundo sobre o áudio analógico. Então, o que acontece? O sistema eletrônico, ele processa este sinal de áudio analógico e faz 44.100 amostras dentro de um espaço de um segundo. Se a gente estiver pensando em uma resolução maior, por exemplo, o dobro, 88.200 amostras no espaço de um segundo. A gente vai estar falando de uma resolução maior e, portanto, de uma fidelidade, de uma melhor representação desse áudio analógico no formato digital. Sobre o bit rate, a gente pode falar algumas coisas, como, por exemplo, a gente sabe que o CD tem o padrão de 16 bits, mas a gente também já ouve falar de 24 bits e 32 bits. O que significa isso? A capacidade do sistema gravar sinais com volume muito baixo. Ou seja, a menor variação de volume perceptível pelos microfones ou pelas entradas do sistema de áudio podem ser registradas quando trabalhamos com um bit rate maior, ou seja, 24 bits ou 32 bits. O padrão do CD é 16 bits e 44.1 kHz. Este é o padrão do CD. Então, o que acaba acontecendo nesta passagem? Esse áudio entra no sistema, é convertido de acordo com a resolução configurada no seu software de gravação e fica registrada nesse formato no HD disponível para que seja manipulado, processado e editado no seu software. E quando você ouve esse som através do seu programa, o processo ocorre no sentido contrário. Ou seja, você tem o áudio digital registrado no seu HD e aí você consegue ouvi-lo. Por quê? Porque esse áudio faz a conversão ao contrário do que fez na sua entrada. Ele é convertido de digital para analógico para que possa ser enviado para a saída de som ou para um fone de ouvido ou para uma caixa acústica. Então, o que a gente percebe aí? Nós temos dois tipos de conversores. Nós temos o conversor de entrada, que é o analógico digital, e temos o conversor de saída, que é o digital analógico. E eles, normalmente, trabalham com o mesmo sample rate e bit rate. Todas as interfaces que a gente conhece, que são conectadas ao computador via USB ou qualquer outro tipo de conexão, possuem dentro delas os conversores. Conversores de entrada e conversores de saída. Cada canal da interface possui um conversor de entrada. Se for uma interface de dois canais, dois conversores de entrada. Uma interface de quatro canais, quatro conversores e assim por diante. E um conversor de saída. Ou seja, se a interface tem uma saída estéreo, dois canais, vai haver ali um conversor DA de duas saídas. Então, é um pouco por aí que funciona esse processo de digitalização do som. Eu usaria uma ilustração ou uma metáfora de como a resolução impacta na qualidade do áudio falando da imagem. Quando a gente tem uma imagem com menos pixels, ou seja, menos amostras, essa imagem tem menos nitidez e ela pode ficar um pouco nítida. Se a gente tem mais pixels na imagem, a gente tem uma imagem com mais nitidez e maior resolução. É um pouco isso que acontece também com o som. O som, quando digitalizado em uma resolução maior, ele também melhora a sua representação digital do áudio analógico. Quando a gente fala de um arquivo com maior resolução, a gente também entende que um arquivo que tem mais informação tem um maior tamanho. E isso acontece também com os arquivos de áudio. Então, quando a gente tem uma resolução, por exemplo, o dobro de 44,1 kHz, a gente tem o dobro de informação, tem o dobro do tamanho do arquivo. 88,2 kHz, por exemplo. O cálculo base para o tamanho de arquivo é o seguinte, 5 MB por minuto por canal em 16 bits e 44,1 kHz de sample rate. Essa é a base de cálculo para o tamanho de arquivo de áudio. Esses arquivos, ao acontecer a gravação digital, são registrados no hard disk do computador. Então, é fácil de entender que quando a gente tem um arquivo muito grande, esse arquivo tem mais dados. E para que esse arquivo seja processado e seja armazenado, é preciso que o processador do computador dê conta disso. E é preciso que o hard disk, onde ele está sendo armazenado, também tenha uma boa velocidade de gravação e reprodução. Os arquivos utilizados pelos softwares nos sistemas de gravação são arquivos sem compressão e sem perdas, ou seja, .wav e .aif. São os dois tipos de arquivos utilizados para registro sonoro digital. Quando a gente fala de MP3, AAC, a gente está falando de arquivos comprimidos. São arquivos que são produzidos depois a partir de arquivos não comprimidos. Nenhum software grava arquivo comprimido. Os softwares gravam arquivos sem compressão e esses arquivos comprimidos são produzidos a partir desses arquivos originais sem compressão. Então, essa ideia de que o computador parece uma caixinha mágica, que o som entra ali e pode ser manipulado, digitado e processado, tudo isso tem um funcionamento muito preciso e que usa uma tecnologia muito avançada para que tudo dê certo, para que o software funcione, para que ele acesse com precisão os dados armazenados no hard disk. Então, quando a gente ouve o som saindo, é o resultado de toda essa engenharia que é aplicada nesse processo para que o som seja digitalizado, processado, editado e saia em um formato analógico para que você possa ouvir. E que produzam os arquivos para a finalização dos produtos musicais e dos produtos de áudio para diversas mídias, para cinema, para audiovisual, para CD, para as plataformas digitais, enfim. Todo esse processamento serve justamente para produzir os arquivos apropriados para cada tipo de aplicação. É isso aí, se você gostou do conteúdo, curta esse vídeo e inscreva-se na plataforma. Até a próxima!